Meus amigos, eu acabei de assistir Deadpool e Wolverine, cara, que filmaça, cara, porque filme divertido, mano, eu confesso que me surpreendi muito com esse filme, tiveram vários personagens que apareceram, que eu pelo menos não fazia a menor ideia, mas é claro que o filme, assim como qualquer outro da Marvel, deixou algumas pontas soltas, que a gente vai comentar sobre isso justamente nesse vídeo, né, a gente vai falar sobre o final e também sobre um ou outro personagem, uma ou outra conexão, se vai ou não, tem a ver com o futuro do MCU. Mas e aí Geek, o que será que vai acontecer com o Hugh Jackman a partir de agora? Quem era Lady Deadpool? Então quer dizer que Deadpool e Wolverine agora fazem parte oficialmente do MCU? Obviamente o vídeo de hoje contém muitos spoilers, até porque a gente vai comentar sobre o final, a gente vai comentar sobre a cena do Thor, exatamente o Thor, o que será que ele falou pro Deadpool, o que ele tá segurando, fora todas as outras questões e os outros personagens que apareceram, a gente vai debater no vídeo de hoje, vou tentar explicar pra vocês. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e cara, que final absurdo foi esse filme do Deadpool e Wolverine, teve tanta coisa que aconteceu, que eu sinceramente, eu não sei nem por onde começar, desde teorias, pontas soltas, coisas que aconteceram que talvez a galera não tenha entendido muito bem, né, como aqueles Deadpools que apareceram, o que aconteceu com eles, a galera que tava lá no vazio também, o Blade, Electra, pô, o que é que rolou com eles, eles desapareceram, o que é que aconteceu? Cara, lá no vazio, né, o Logan e o Wade encontraram ninguém menos que o Blade, Electra, Gambit e a X-23, né, o grupo traçou um plano pra invadir o covil da Cassandra nova, pra obter o capacete do Juggernaut e usá-lo pra suprir os poderes da Cassandra e forçá-la a levá-los de volta à terra do Wade, né, então Deadpool e companhia enfrentaram, né, o implacável grupo de bandidos da Cassandra, com Deadpool e Wolverine conseguindo chegar até o trono da miserável, né. Porém, enquanto ela vasculha a cabeça do Logan, simplesmente a X-23 consegue, daquele jeitinho, conseguiu o capacete do Juggernaut, ela pega o negócio, a mochila, joga e o Wade pega. Só que sem o conhecimento deles, o Pyro, né, fez um acordo com o Paradoxo pra acabar com a Cassandra, por isso que ele dispara vários tiros segundos depois do Deadpool colocar o capacete na cabeça dela, né, porém o Logan decide não aniquilar a Cassandra, né, que é a única passagem deles pra fora do vazio, e ela usa um anel de estilingue que roubou de um mágico amador que ela aniquilou pra abrir um portal interdimensional pra terra do Wade. E, obviamente, este mago que ela aparentemente arrancou a cabeça é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso queridíssimo Doutor Estranho. Já imaginaram essa cena, Cassandra? Cara, a Cassandra, ela é a pelona, né, cá entre nós. Ela tá muito overpower nesse filme, gente, ela poderia acabar com a vida de qualquer um assim, ó. E vale ressaltar que a Terra 616 é a linha do tempo sagrada onde a maioria do MCU acontece, né. Já a Terra 10005 é o universo da Fox, cara, que é o antigo lar do Deadpool e da linha do tempo dos filmes dos X-Men. Cara, esse assunto é sempre bem discutido, né, porque se a gente for pegar o universo mais amplo da Marvel, e isso inclui os filmes, jogos, animações, séries de TV, praticamente todo o universo recebeu uma numeração de uma Terra. Por exemplo, a série animada dos X-Men 97 se passa na Terra 92131, enquanto a trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire se passa na Terra 96283. No entanto, a Terra 616 não é um número qualquer, né, como eu disse, nos quadrinhos é o universo principal, é o centro de tudo. Crucialmente, é o lar de várias histórias que não foram adaptadas no MCU. Porém, retornando aqui pro filme do Deadpool e Wolverine, né, enquanto o paradoxo ele tá tentando pegar o estripador do tempo e colocar em funcionamento, a Cassandra capta em uma tentativa de destruir cada universo no multiverso, né, até que não reste mais nada além do vazio. Então, ela envia uma infinidade de variantes do Deadpool pra lutar contra o Deadpool e o Wolverine, né, sabendo que como as variantes podem se regenerar, a luta nunca iria terminar. E aí, desse jeito, obviamente, ela teria tempo mais do que suficiente pra poder concluir o seu grande plano, que cá entre nós não é lá um dos grandes planos que a gente já viu no MCU, né. Eu acho que esse ato final, essa motivação final da vilã, vilã, entre aspas, achei bem mais ou menos, mas mesmo assim ainda é muito interessante pro MCU. Só que, felizmente, né, o maior Peter de todos os tempos, né, o Peter Poole, apareceu em seu traje de Deadpool e distraiu as variantes, né, que eles basicamente consideram como seus heróis. Então, Deadpool e Wolverine vão até a base do paradoxo e exigem saber como desligar o estripador do tempo. Então, ele explica que alguém precisaria ir pra um subsolo e criar uma ponte de energia entre suas fontes de energia de matéria e antimatéria, né, o que causaria um curto-circuito na máquina, embora a pessoa que criasse a ponte provavelmente iria de arraste pra cima, né. E aí, nesse momento, é bem engraçado, né, porque tanto o Logan quanto o Deadpool, eles brigaram pra ver quem iria se sacrificar. No final das contas é isso, né, todo mundo quer viver, é viver, e eles dois estavam brigando pra ver quem iria fazer este ato de sacrifício. E aí, o Deadpool até zoou o Wolverine depois, né, quando prendeu ele do lado de fora, ficou abaixando. Cara, essa cena é maravilhosa. Porém, atormentado, né, pela culpa de não conseguir salvar o seu próprio mundo, Wolverine, ele pede a Deadpool que o deixe criar a ponte, né. Cara, as aspas que o Logan utilizou pro Wade nesse momento, que talvez seja o único momento sério durante todo o filme do Deadpool e Wolverine, né, que ele diz que, pô, cara, você ainda tem toda a sua família te esperando, eu não tenho mais nada. E aí, ele pega lá e entrega a foto, né, ensanguentada da Vanessa com a outra turma. Cara, essa cena foi... foi tensa, hein. Foi... o único momento sério do filme foi esse. E por um momento, parecia que o Deadpool também iria fazer o sacrifício, né, mas ele interrompe. E aí, como vimos, né, o Deadpool, ele interrompeu o sacrifício do Logan, trancando o mutante pro lado do bunker e se amarrando as fontes de energia, né. E enquanto o Deadpool começa a se desintegrar, o Wolverine consegue arrombar a porta e pega a mão do Deadpool, né, fortalecendo a ponte e fazendo o estripador do tempo explodir, atomizando a Cassandra Nova. Então, o paradoxo é preso pela TVA, né, por se rebelar, e o Wade e o Logan sobreviveram, afinal eles têm fator de cura, né. E covemos que esse é um artifício bem sacana do roteiro, né, porque antes mesmo deles fazerem o sacrifício, a gente já sabia que eles iriam sobreviver, porque eles têm fator de cura, cara. O Deadpool e o Wolverine talvez sejam os dois personagens com o maior fator de cura de toda a Marvel. Então, não importa se seria o Logan ou o Wade a fazer o sacrifício, ou até os dois juntos, né, que no final foi o que aconteceu, uma cena meio Guardiões da Galáxia, né, volume 3, que lembrou bastante, eles iriam sobreviver. A gente sabia disso. Quem iria se lascar era a Cassandra. E, cara, esse terceiro ato foi uma verdadeira chacina, né, porque quando a Cassandra Nova usou o portal pro multiverso em seu caminho pra terra do Wade, ela trouxe o Pyro com ela, né, e simplesmente quebrou o pescoço do cara enquanto seus dedos estavam literalmente dentro da cabeça dele. E é o Geek aqui ingênuo, achando que o Bob iria aparecer nesse momento, né, o Bob lá da Fox e dos X-Men pra poder fazer uma cena com o Pyro ali. Pô, eu fui ingênuo demais, não apareceu, mas tá bem, eu gostei das aparições do filme que a gente vai comentar daqui a pouco. Só que momentos depois, né, ela envia uma horda de variantes do Deadpool, também conhecido como Deadpool Corp, do vazio pra poder distrair Deadpool e Wolverine de atrapalhar seu plano maligno de destruir o multiverso usando o estripador do tempo, né. Sendo que durante a luta, né, entre o Deadpool versus os Deadpools, o Nice Pool, que é incapaz de se regenerar, ele foi usado como escudo humano durante a batalha, né, o que resultou em sua cabeça sendo arrancada. Coitado do Nice Pool, cara, eu adorei esse personagem, mano. O Ryan Reynolds, ele é demais, não tem o que fazer, ele é a cara de todo esse projeto. Ele queimanda e desmanda. E ele aparecer como o Ryan Reynolds, basicamente, né, o rosto dele, que era algo que a gente não tinha visto desde o início lá do primeiro filme, antes dele passar pelos procedimentos e tudo mais. Cara, maravilhoso. Nice Pool é um personagem muito nice, véi. E embora o Nice Pool não possa se regenerar, como eu disse, mas o resto das variantes do Deadpool, eles podem, né, o que tornaria a luta interminável. Só que, felizmente, eles se distraíram e ficaram eufóricos quando o Peter Pool apareceu. E como a Lady Deadpool, interpretada pela Blake Lively, né, que é a esposa do Ryan Reynolds, nos contou, todo Deadpool tem o Peter, cara. E enquanto a tensão das variantes está em outro lugar, o Deadpool e Wolverine escapam e o Peter leva as variantes para o portal e de volta ao vazio. Foi isso que aconteceu com as variantes, cara. Pois é, pra você que esperou durante o filme inteiro a revelação da Lady Deadpool, a galera achando que era Taylor Swift, gente, calma também, né, vamos com muita calma, era a esposa do Ryan Reynolds, a gente já sabia disso aí, calma. Agora, uma coisa também que é manjada é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que a gente tem muita coisa pra comentar sobre pontas soltas desse filme Deadpool e Wolverine. Me deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue o Tio Geek lá no Insta, cara, arroba lucasmigique, que eu vou estar te seguindo de volta, vou estar interagindo com vocês, a gente vai resenhar sobre esse filme Deadpool e Wolverine. E eu ainda pretendo fazer uma análise com spoiler, né, uma análise completa desse filme, mas segue a gente lá que é nóis, cara, pra gente fazer essa integração de um YouTube com o Insta, que tá maravilhoso. Porém, quando Deadpool e Wolverine conseguem derrotar o Estripador do Tempo, né, a Cassandra Nova finalmente explode junto com ele, só que os dois sobreviveram, né, e aparentemente a Cassandra virou adubo. E aí, depois que o Wade e o Wolverine, eles conseguiram salvar o multiverso, por assim dizer, adivinha, pra o lugar que eles foram, onde eles foram comer, cara, que bela referência à cena pós-créditos do primeiro Vingador. Gente, não tem, isso daí foi genial, véi. E embora o Logan, nesse momento, né, ele tenha se despedido do Wade, tenha dito que nunca mais, né, provavelmente eles não iriam se ver, aí simplesmente corta pra próxima cena e o Logan já tá na casa lá do Deadpool, ele já tá cumprimentando a galera, tá conhecendo todo mundo, a turma, e o Logan termina ao redor da mesa com o Wade e as pessoas que ele mais ama, o que implica que os X-Men agora se juntou ao grupo de amigos como um desses indivíduos importantes, né. Porque antes do lançamento do filme, o Kevin Feige, ele disse que Deadpool e Wolverine inauguraria uma nova era mutante pra Marvel. E por causa da inclusão de personagens dos X-Men nesse filme, a porta agora está aberta pra nossa equipe favorita de mutantes se juntar oficialmente ao MCU, cara. E se lembrarmos, né, o personagem do Paradoxo diz ao Wade, não uma, mas duas vezes que ele foi escolhido por um propósito maior e provavelmente vai desempenhar um papel na salvação da linha do tempo sagrada no futuro. Ou seja, isso significa que o nosso mercenário tagarela provavelmente vai estar de volta em algum momento no futuro próximo, cara, certeza. Sim, Geek, mas peraí, o que aconteceu com a turma que estava lá no vazio, né, o Blade, Electra... Mano, o Gambit apareceu, gente, o Gambit, velho. Vocês têm noção disso, o que esse filme conseguiu fazer, a X-23 também, obviamente, sendo que a X-23 apareceu no final, né, lá na casa do Wade, e a gente vai comentar sobre isso porque talvez não seja a mesma X-23 que a gente viu lá. Mas, cara, resumidamente, né, os quatro enfrentaram os comparsas da Cassandra Nova, aniquilando com sucesso a maioria deles, né, mas não antes do Adath aparecer e aparentemente devorar todo mundo. Porém, depois que a TVA prendeu o paradoxo, o Deadpool perguntou se eles poderiam resgatar o Blade, Electra, Gambit e a X-23, e a gente respondeu que eles verão o que podem fazer. Ou seja, isso significa que o destino deles está mais ou menos em aberto, né, porque a Laura, a X-23, apareceu na casa do Wade, o que significa que a TVA cumpriu com sua promessa. Ou então é uma versão dela de outra linha do tempo, né, mas isso daí é uma teoria, o que vocês acham a respeito disso? Sim, Gui, que agora pergunta que não quer calar. Realmente, o Deadpool e o Wolverine agora, que a gente acabou de ver nesse filme, eles finalmente entraram de vez no MCU? Cara, a resposta é sim e não. Sim, eles estão no universo mais amplo do que a gente conhece do MCU, mas eles não estão no mesmo universo de Homem-Aranha e dos Vingadores, por exemplo. Eu vou explicar. Pois quando o Deadpool chegou à TVA, ele descobriu que o seu mundo está lentamente se desintegrando depois que o ser âncora bateu as botas, que nesse caso era o Logan, né, o Wolverine. E ele vê vários momentos dos filmes e séries de TV da Marvel, né? No entanto, ele não apenas escolhe salvar seu mundo em vez de deixá-lo para o MCU, mas também consegue permanecer no universo da Fox, que agora faz parte do MCU. Cara, basicamente todos os filmes da Marvel, né, todos os filmes do Homem-Aranha, o Justiceiro e até mesmo o Quarteto Fantástico, foram absorvidos pela franquia por meio do multiverso. Então, só para reiterar aqui, tá, Deadpool e Wolverine, sim, eles se juntaram ao MCU, porém eles coexistem em seu próprio universo. Mas, obviamente, daqui para frente, né, até acontecer Guerras Secretas, filme dos Vingadores próximos, eles vão ser retirados desse universo que eles estão e se juntar para poder complementar a fase 6. Basicamente é isso. Eles estão no MCU, mas em outro universo. Sim, Geek, mas e aquela cena do Thor segurando o Deadpool que a gente viu no exato momento em que o Wade chegou na TVA? O que aquela cena significa? Será que aquilo realmente já aconteceu? E quando vai acontecer? O que é aquilo? Cara, talvez essa cena do Thor segurando o Wade possa ser uma prévia do que a gente vai ver lá em Guerras Secretas, tá? Isso caso o Thor realmente permaneça vivo até lá, o que eu acho que vai. Mas, cara, eu realmente acredito que o que a gente viu foi apenas uma versão editada da morte do Loki em Thor Mundo Sombrio, né? Pelo menos é o que faria mais sentido. Pois o Deadpool não interage com nenhum dos Vingadores, né? A menos que você conte com o Chris Evans, mas ele estava interpretando o Jon Storming, e não o Capitão. E quando ele chega a TVA, ele vê o Capitão América, né, no primeiro Vingadores, e em breve um clipe de Thor chorando enquanto segura o Deadpool machucado e ensanguentado. O Deadpool, ele pede uma explicação, mas o Sr. Paradoxo não lhe dá uma resposta, né? Provavelmente é uma piada do próprio filme, cara. É uma piada sem sentido. Mas se o mercenário Tagarela se juntar ao time mais poderoso da Terra, né, os Vingadores, talvez ele finalmente morra como herói que ele acredita que pode ser. Talvez seja essa cena mesmo, velho. Mas e aí? Vocês curtiram o filme como todo? Qual nota que vocês dariam pra Deadpool Wolverine? Ficou faltando alguma coisa nesse filme? Quais as teorias de vocês também a respeito disso? O que será que vai acontecer agora com o Hugh Jackman? Será que ele vai continuar nos próximos filmes? Mas não já foi anunciado o novo Zack Semen com o novo elenco? É o que eu disse. Essa turma, Deadpool Wolverine, eles estão no MCU. Porém, coexistem no seu próprio universo. Eles não estão juntos lá do Tom Holland, da Capitã Marvel. Juntos dos Vingadores, eles não estão no momento. Mas quem sabe no futuro, quando chegar os novos filmes dos Vingadores, Guerras Secretas, talvez eles apareçam. E com certeza eles vão, né? Mas comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!